Fala galera, nossa Fala galera, beleza? Sou Robinho, bartender e um dos donos aqui da Red Show Paz Hoje eu trouxe um bombe pra vocês O Leprechal, que a gente criou esse bombe pro dia de St. Patrick's Day Foi um bombe promocional e a galera acabou gostando e ficou na casa e vende pra caramba Pra ele a gente vai precisar do que? De um copo baixo e dois shots, nada mais No primeiro shot, a gente vai colocar vodka, meio shot só Vodka e meio de coração blue Certo? Vai ficar essa coisa linda, maravilhosa, azulzinha Você vai pegar no fundo do shot Vira o copo baixo, coloca lá no fundão Com cuidado pra não vazar E vira Ficou aí, suave Depois no copo baixo, o que que vai? Vai um suquinho de laranja Tequila E xarope de banana Pra terminar, em cima, o segundo shot, você equilibra ele E um whisky De preferência, whisky irlandês Por isso que é o Leprechal, né? Vamos lá Um shot inteiro E tá pronto o nosso Leprechal Se você quer saber como que toma esse bombe Espero o nosso próximo vídeo Que vai ser o do suicídio alcoólico No qual a gente não vai tomar só um, mas vamos tomar dois E é isso aí, galera Então, se você curtiu, se inscreve no canal Compartilha E dá o joinha aí pra ajudar a gente, beleza? Fui Saúde